MC da IG, acompanha o beat É o neguinho, o óleo diesel Meus procura até se dá pro checo chego É o gelado na batida, haha Hoje tem revoado a putaria de bandido A chapa esquentando e nós fudendo no sigilo É que no pele a pele a chota dela se diverte Libera fácil que sabe que nós é chefe Eu gosto é do estar O novinho chapa quente e a coisa vai ficar boa O novinho chapa quente e a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar, vou passar Passa, joga, passa, joga na gelo Com as chota não tá bom O novinho chapa quente e a coisa vai ficar boa O novinho chapa quente e a coisa vai ficar boa Quando eu boto a pi que ela faz quadradinho Eu já tô embraçado, olha só que coisa louca Chupa, chupa, então chupa, então chupa o piruleto É o gelado na batida Não adianta confiar Hoje tem revoado a putaria de bandido A chapa esquentando e nós fudendo no sigilo É que no pele a pele a chota dela se diverte Libera fácil quem sabe que nós é chefe Eu gosto é do estranho O novinho chapa quente a coisa vai ficar boa O novinho chapa quente a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar, eu vou passar, vou passar Eu vou passar, vou passar Eu já tô embraçado, olha só que coisa louca Chupa, chupa, então chupa, então chupa o piruleto É o gelado na batida Juuu Não adianta confiar na avanidade, não adianta confiar Obrigado.